Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta com um jogo novo do canal. É isso aí hoje, o jogo da vez é FIFA 15. É isso aí. O tio trouxe aí uma prévia do jogo para a Xbox One. Aí eu resolvi realmente trazer o FIFA 15 para o canal e eu gostaria de agradecer a Cross Games que nos cedeu o jogo aqui. Muito obrigado, Cross Games, por estar entregando jogos para o tio poder trazer e postar aqui para os nossos inscritos. Beleza? Isso aí. Se você quer comprar o jogo, tanto para o PS4, PS3 e Xbox One, eu vou deixar o link na descrição. Vocês consultem aí na Cross Games e se quiserem, podem estar adquirindo sua cópia lá. Bom, nós vamos jogar o modo carreira. Então, bora iniciar. Antes que vocês me xinguem, bom, o tio Luiz não é um grande jogador de FIFA. Então, vamos lá, vamos com o jogador. Beleza. Não é um grande jogador de FIFA, então... Manerem aí nos xingamentos. Não, galera. Na verdade, vocês sabem que o tio já tem, sei lá, 1350 vídeos, sei lá, próximo disso, né? E a gente traz jogos de diversos tipos. Eu não sou um jogador só de um jogo, entendeu? Então fica complicado você ter a habilidade que outros caras que são especializados em FIFA têm, né? E nem tenho essa, vamos dizer assim, essa pretensão. Beleza? Vamos lá, então, avançar opções da carreira. Atualizar, fazer o download das atualizações dos jogadores. Eu escolhi para que a gente jogue na Bundesliga. É, porque é a Liga da Bunda? Não, não é, tio. Não é a Liga da Bunda, é porque o Bayern de Munique é o melhor da Europa hoje. E como não tem os times nacionais, nós vamos com os times europeus mesmo. E vamos lá, criar o nosso crack. Nome. Nome bem criativo, vamos lá. O que seria bem criativo, tio? É, tio. Bom nome. O sobrenome, o que seria também criativo o sobrenome do seu jogador, tio Luiz? Luiz. É um bom sobrenome. É um bom nome, mas é um bom sobrenome, mas tudo bem. Conhecido como... Tio. Muito bem. Nome da narração. Galera, não tem nome bom suficiente para narração, tá? Ahn, opa. Deixa eu continuar o nome, vai ser Luiz mesmo. Vamos no Bayern, número da camisa 9. Maravilha, nacionalidade Brasil. Vamos colocar mês, junho. Dia 17, que é exatamente o dato do meu aniversário. Opa. Bora para o próximo. Baixar e aplicar quem fez? Não. Eu vou fazer só estilização aqui. Básica, porque na verdade isso aqui dá para... Vai ser muita coisa, né? Vamos para o curto. Nossa, cada cabelo, né, cara? Meu Deus. Vamos ver um, talvez nem tanto como o do tio Luiz. O tio Luiz não é careca não, tá? Ah, liso com entradas está bom. O tio tem entradas no cabelo, mas... Eu não gosto desses cabelos ondulados que tem aqui, que ficam parecendo pichain. Não rola. Beleza. Opa. Por que não entrou? Não entrou, não entrou por quê? Beleza. Cor do cabelo. Assim. Carpa feita. Beleza. É, isso aí. Não vou mudar o rosto, não. Isso aqui está muito trampo. Depois, ó, a gente pode até mostrar para vocês como é que faz, ó. É assim que faz. Estão vendo lá? Detalhe no olho. Estão mexendo? E aqui também, ó. Está vendo? Tá vendo? Mas nós vamos deixar como estava. Meio padrão. Porque senão, isso aqui não é tão útil. Só a cor dos olhos. Lembra que eu vou escurecer um pouquinho. Não vou mexer no maxilar. Opa. Pronto. Posição. Aqui, ó. Atacante. Central. Vamos lá. Finalizador. Muito bem. Físico. 1,86, também do tio. Não vou mexer no peso, nem nada. Porque, você sabe, quanto mais quilos você dá para o cara, mais você fica lento. Está vendo? Ó. Então, não rola. Entendeu? Vamos deixar aqui um... O futebol, né? Não pode ser muito gordo, né? E os portos físicos médios. Está bom demais. Pé à direita. É a boa. Beleza. Avançar. Bora. Bora. Bayer anuncia nova contratação. O tio é o mais novo e promessor do UFC Bayer para este ano. O atacante de 19 anos será o centro das atenções. Precisa jogar muito bem para corresponder às expectativas. É isso aí. Pouca. Bosta. É. Muita bosta. E aí, além do que? O Bayer, além de contratar o tio, contratou o Xabi Alonso, galera. Porra. É, merece. É isso aí. Nós estamos criando o nosso perna de pau aqui. Espero que a gente consiga jogar alguma coisa que a gente não passe tanto vergonha no gameplay, né? Porque... É isso aí. Vamos lá. Criar uma nova carreira. É, é isso daqui. Eu já tinha testado, tá, galera? Por isso que eu já tinha visto como é que era a afeição e tudo mais. É que nós temos três avas, galera. Central, meu crack e temporada, tá? A central você clica em avançar, onde vai passando o tempo. Que você pode ver as suas qualidades. A fase. O jogador está em fase boa, regular ou baixa. Os objetivos e as notícias. Meu crack é onde tem os nossos e-mails. Onde já tem aqui os objetivos da temporada, tá vendo? 7.3 pra cima de média. 12 gols na temporada. Passar 5 bolas, né? Pra gol. E uma porcentagem de 16% de finalização certa. Esses são os nossos objetivos. Então, vamos voltar aqui pra centrar. A temporada já mostrei, né? Aqui tem, ó, nessa aba. Calendário. Outras ligas. Estatísticas do time. Tabelas. Jogos. Estatísticas de jogadores. Completas. É isso aí. Vamos avançar aqui no tempo. Os dias estão passando e temos lá. Vamos ler. O que tem aqui pra ler? Jake Turcote. Pelo clube e pela seleção. Tio, eu sei que sua carreira no Bayern é prioridade pra você no momento. Mas é meu dever como empresário é reforçar que ser convocado pra sua seleção no Brasil é fundamental pra que você continue crescendo em termos de habilidade e reconhecimento. Beleza, meu querido. Então vamos continuar aqui. Toda vez que aparece uma mensagem, você pode apertar triângulo que ele vai direto pra mensagem. Você não precisa parar a simulação e ir pra aba meio crack, tá? Então, bora que bora. Vamos continuar. Não vai ter um jogo? Vai ter um joguinho aí. Contra quem? Eita, manhinha. Saint-Etienne em casa. Bom, vamos estrear, eu acho. É, vamos estrear. É um... Por enquanto, é apenas... É, vamos pôr esse uniforme branco aqui. Beleza. Vamos jogar como tio. E vou jogar apenas como... Não vou controlar o time inteiro. Porque senão não tem muita razão de ser, tá, galera? Quando eu jogo modo carreira, geralmente... Estou pensando... Opa! Quase, moleque. Vamos mais último. Mais último. Ei, não deu. Optiozinho, então. Fala, galera. Estamos em Munique, em um dos estádios mais bonitos do mundo, a Allianz Arena. Olha que incrível que é ver um estádio mudando de cor de acordo com o time que vai jogar, Tiagão. Demais, né? E o Lewandowski? Todo mundo de olho nele no amistoso de hoje, hein, Caio? É o que acontece sempre na estreia de uma nova contratação. É até melhor que seja em um jogo que não vale pontos. Bom, é isso aí. Estamos os amistosos, vamos com a bola, meu querido. Toca a bola, tio. Aê. Molecote. Que perigo. Hum, quase. A defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Passe com estilo. Bateu direto. Ferbou o goleiro. Nossa, o tio já aprontando as suas. Muito bem para quebrar o galho do goleiro. Opa, tira a bola assim, não. Falta de respeito, moleque. Vai, toca. Toca, Lewandowski. Vai. Ah, era para ter chutado, não tocado, tio. Deixa eu ver só que lado que eu estou. Eu estou na esquerda, tá? Como atacante no lado esquerdo. Então, eu vou ficar posicionado por esse lado aqui. Vai, Joyce Tiger. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Vamos lá, bom toque, tio. Aê. Aê. Eee. Valente, não é. Lewandowski, que cara que bateu. Ou não. Não. Também não era. Estou conhecendo aí meus companheiros de time, tá, galera? Opa. Muito bem. Acabou roubado de bola. Pô, passe. Vai, marca o gol, maluco. Aê. Essa aí. Já conseguiu a primeira assistência. Irra. Mostrando ser o visto na pré-temporada. É importante pra ganhar confiança. Vai garantindo lugar no time quando a temporada começar de verdade. Caio, primeiro, o que era mais óbvio? Esse gol sairia ou que eu narraria ele muito bem como fiz? Os dois. Você narra muito, Tiago. Pegado. Mas pelo volume de jogo do time, esse gol era só uma questão de tempo mesmo. Beleza. Robert Lewandowski fez o primeiro gol. Nós roubamos a bola e tocamos rapidamente pro Lewandowski, né? Vamos ver se agora o tio pode fazer, possa fazer o gol e o pessoal retribua a gentileza, né? Recebeu e já passou de bola. Vai, vai. Molecote, vai. É isso aí. Bora, bora correr. Opa! Oh! Falta, maluco! O que é isso, Gizão? Caraca, que roubarieira, malandro. Aê, roubamos a bola. Vai, vai, vai. Ah, passou errado, maluco. Mas comprida a bola, velho. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Uh, molecote! Tá lá dentro, meu filho. Uhul. Esse gol parecia só questão de tempo, Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Tiagão. Tá criando muito mais oportunidades. Essa aí, pedi a bola, o cara passou. Na cara do gol e a gente fuzilou. Acertou o canto baixo do goleiro. Foi uma bola indefensável. Lewandowski. Vai, Lewanda. Lewanda a bola, meu filho. Não assim, né, aquele... Não foi nada, Gizão. Porra! Põe a mão no bolso aí. Porra, maluco! Olha aí, o apito amigo, hein, velho. Vamos lá, vamos ver qual que é a nota que o tio tá levando. Temos que ficar com nota superior a 7.3. Poxa, fizemos um gol, demos um passe e estamos nos 7.2 ainda. Isso aí é no baleiro. Ajuda por ali. É só tiro de meta. Esse negócio de pedir a bola com o X é meio complicado. Porque, às vezes, eu clico para apenas para que... O que foi, Juiz? Abate aí, mano. Aê! Não, não cabecei direito. Uh! Não consegui pegar a bola. Acabei fazendo falta. Marcar, né, o treinador geralmente gosta que a gente faça aquela marcação no começo da saída da bola. Galera, começou o movimento com o jogador, ele é atacante, é evidente que eu não vou ficar correndo atrás da bola aqui, na linha de defesa. Porque, inclusive, nós temos a estamina, tá? Que a gente precisa... Ahn... Tá. Tá cuidando. Aê! 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 Aê, molecote! Vamos lá! Ah! Que pedido de vé, meu filho! Que porcaria! Eu quis dar um toque tirado do goleiro com o L1 na Rinha. Mas não deu certo, cara. Ninguém vai dar combate... Bela bola, hein, Luiz? Ah, velho! Ele se afogou quando o goleiro cresceu pra cima dele. Aí acabou finalizando mal. Ah, o... O bonito poderia ter colocado na direita, né, cara? Ele soltou o pé na direita. Nossa Senhora! Que violência é essa, meu querido? Você me fez voar uns 6 metros. Ah! Jogada sensacional! Eita, acima do gol! Uuuuuh! Não vou trabalhar, Caio. Tá jogando com personalidade. Ótima atuação até aqui. Pena que a gente bateu com a perna esquerda. Se fosse que a direita era caixa. Tá difícil manter a posse de bola. Ah, vai, 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 vai. Vai contra-ataque, meu querido. Aê! Muito bom, molecote! Toma lá dentro, meu querido. É caixa! É caixa! Pra quem acabou de chegar ao clube, é uma atuação de gala, Thiagão. Ele já parece muito à vontade com essa camisa. Ninguém quer saber de segurar o resultado, Caio. Mais um gol do Bayern de Munique. E é por causa dessa postura que o Bayern acumula goleadas nos últimos anos, Thiago. O time não perde a vontade de atacar. Quando o goleiro viu, a bola já estava lá dentro. Uma finalização baixa, no cantinho. Tudo dá certo pro time. O adversário tá até desanimando. Tá, ele pede... Vocês viram que aparece a seta? Ele quer que eu fique... Mantendo a minha posição. Aí, beleza. Estamos já com a nota 8.3. Vai, Jorz, Tiger. Libera a bola, meu filho. É mais corretamente, né? Estamos com a nota 8.3. Precisamos ficar com 7.3 pra cima. E, galera, às vezes, dependendo da má atuação, não é tão fácil. Não consegui, tá? Passa, meus queridos. Passa a bola. Se você não pede, ele não passa, cara. Ah, fui fazer cagada. Não brincou em serviço. Vai, Steiger. Vai, Steiger. Vai, Steiger. A lava. Aê, aê, molecote. Uhuhuhu. É caixa, meu filho. Três gols logo no primeiro tempo. Tá. Nossa. Estrela. Uma atuação inesquecível pra quem acabou de chegar ao time. Quero ver se me tirar desse time. Seu malandro. Pior que ele tira, né? Não, cara. Quero saber. Antes de entrar, velho, gol. Um pouco mais e ela sairia, Tiagão. Deu uma finalização no limite. No limite, meu filho. O que vale é o gol e o pênalti que o cara fez depois, né, velho? Se não fosse gol, hein? Olha, com esse placar aí, você nem se precisa de segundo tempo. O primeiro tempo acaba com 4 a 0 no placar. Será que o time vai voltar pra etapa final? Pô, eu não imaginava que íamos começar tão bem assim, né? Mas porque o time mais forte tá jogando sério. Ninguém entrou de salto alto hoje. Bora, bora então avançar aqui. Continuar para o segundo tempo. Quem entrou? Entrou o Mário Godson. Seu rod. Aê, olha que bola na medida. Prende o ganso. Porra. Ah, haha. É, eu pedi a bola, mas ele tocou certo. Tá, bola demais. Olha só que jogada bonita, hein? Anota 8.6 na nossa estreia. É uma nota boa. Opa, vai. Vamos, Lecote. Bota pra correr. Aê. Não. Tio. Pegou o lado errado. Falta do que, cara? Ah, não brinca, velho. Ah, que replay, velho. Nem brinca, não fui eu que fiz. Vai, Schwaes. Vai, Schwaes. Vai, Schwaes. Vai, Schwaes. É, é, é. Quarta, quarta de volta. Ah. Opa. Ixi. Fizemos uma pequena lambança. Aí. Aí. Aí, Schwaes. Beleza, meu querido. Nossa, não tô desligando minha alma. Opa. Agora ganhamos de volta. Que foi isso, cara? Os caras caíram que nem umas lesmas. Esse palermo. Esse sistema de queda aí, cara. Que colisão. Tá muito esquisito. Tá muito esquisito. Faz uns pares de FIFA que tá esquisito assim. Falta marcada. Foi falta, maluco. O senhor não tem vergonha na sua cara, não, velho? Eu ia pra dentro do gol, malandro. Falta perigosa. Vamos lá. Schwaes, Steiger. Bora botar a bola pra dentro, meu filho. Cara, o Schwaes, Steiger, tá muito parecido. Não passou pela barreira. O juizão pegou o desvio antes da bola sair. Ah, meu, pra bater assim, deixa que eu bato. Será que o senhor tem uma ensaiada nesse escanteio? Vamos ver. Vai, Schwaes. Vai, vai, vai. Ah. Aperta, meu querido, aperta. Desarme feito. Aê. Vai, Mário. Corre, meu filho. Saiu a conclusão. Ficou na frente da bola. Que herói. Driblado, né, cara? Que se bateu direto. Chegou firme a defesa. Goetz. Schweinsteiger. Ia perdendo a bola por ali, se recuperou. Bom, estamos cansados já. Olha lá, o jogador não aguenta mais correr, velho. Então vamos deixar só pra dar pique no... Quando for pra lance principal. Vamos tocar a bola, né, cara? Uma tabelinha das antigas. Ah, pra que isso, mano? Vai. Fala. Falta do quê, cara? Ah, pode gostar do maluco agora. Não entrou por pouco. Olha o replay na tela pra vocês. Vamos pra dentro, vamos pra dentro, vamos pra dentro, vamos pra dentro, vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Lance perigoso. Feio chute. Ah, ele me puxou, mano. Pô, não consegui arrumar meu corpo pra bater, velho. Bateu de esquerda. Que droga. A cobrança do escanteio até que foi boa, mas a finalização... Ele pegou mal demais na bola, não levou perigo nenhum pro goleiro. Ó, isso é uma nova nota 9.6, muito bem. Bizarro. Vai, ô, bizarro. Não é bizarro. Não é bizarro. Que cruzamento é esse, meu querido? Pô, vai chutar a bunda de vaca. Recebeu e já passou de volta. Bizarro. Olha a chance. Pega na parede. Toma o chute no meio da sua cabeça. Sempre uma boa chance. Agora que eu saí de lá, o cara bate em mim, velho. Inacreditável. Aê, seus pés de pau. Vai, se posiciona, maluco. Eu não. Beleza, escanteio. Não, o Lewandowski se achandão aí no banco, velho. Eu marquei mais gol com o C, meu. Fique quieto. Seria mais um gol de bola parado. O goleiro apareceu bem. Bizarro. Vai, bizarro. Ah, que drible foi esse, maluco. Que cruzamento bizarro, né, velho. Muito que muito bem, hein. Finalizamos. Ah, isso aí, moleque. Isso aí, hein. Bom, galera. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Espero trazê-la com uma frequência. Nem sempre, né, porque... Bom, vai ter outros jogos que vão lançar. Tô querendo colocar ela aí algumas vezes na semana, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele aviso aí. Aquele recado falando que vocês gostaram. Se vocês não querem a série, me avisam aí também. Que aí eu vou rever essa questão de trazer ou não modo carreira do FIFA, beleza? É isso aí. Um abraço a vocês. Fiquem com Deus. E até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto